Ah não, eu estou com febre! Ah não, eu estou com febre! Ah não, eu estou com febre! Ah não, está chovendo! Vamos, vamos! Ai, vem, vem, está chovendo! Está chovendo! Vamos, vem, vem, vem! Vamos! Que frio! Ah não, espera! Ai, tadinhas, elas estão com frio! Eu vou dar esses cobertores para elas! Vamos! 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 Ai não, elas ficaram resfriadas Não, elas ficaram resfriadas Ah não, elas estão com febre Não chora, ela não chora Ai, tadinhas Eu não sei o que eu faço Ah, já sei Espera aí, eu já volto Eu vou preparar um chá Ah, já sei O chá está pronto Agora nós vamos melhorar Eu vou preparar um chá Ai, não A Bia ficou resfriada Eu vou cuidar da Bia Bia, toma seu chá Para você ficar melhor Obrigada, Clara Bela Eu estou melhor Eu estou melhor Vamos brincar Não, não, não Tem que se proteger da chuva Tchau, divirtam-se Eu estou melhor Eu vou pegar o porco. Ah!